Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu me chamo Claudinei Luceno, estou falando aqui do extremo leste de São Paulo, de Guaianazes, sou motorista de aplicativo, então faz o seguinte, solta a vinheta! Pois é galera, o negócio não tá fácil não, sabadão, amanheceu assim chuvoso e não tem chamada, tá parado, tá parado, então o que fazer nessas questões quando está chuvoso e não tem chamada? É complicado né, você não pode ficar queimando combustível pra lá e pra cá não, uma sugestão que eu gostaria de dar pra vocês, ficar em pontos estratégicos, isso porque as chamadas elas tendem a acontecer geralmente em saídas de prédios, de mercados, em saídas de hospitais, Se quiser que agora a gente tá evitando um pouquinho os hospitais né, saídas de hospitais, saídas de locais assim onde tem terminais de ônibus, estações ferroviárias, estações do metrô, então é importante ficarmos ali. Uma outra coisa que você pode fazer também é ligar o mapa de chamada, no aplicativo existe o mapa de chamada tá, que você não sabe, eu acho que todos os motoristas de aplicativo sabem, Então acione o mapa de chamada, aí vocês vão ver que existem lugares onde a chamada é maior né, então você faz o seguinte, deixa o passageiro e retorna pra esses locais de chamada. Eu tô chegando aqui ó, tô próximo aqui de uma estação de trem, e é aqui que eu vou ficar esperando, tá vendo? E no mapa de chamada vocês podem ver que essa região aqui ela tem bastante chamada aí ó, tem grande concentração de pessoas, então é aqui que eu vou esperar. As chances de eu pegar viagens são maiores, mas tomem muito cuidado, eu tô trabalhando aqui numa área periférica tá, dia de sábado, dia de domingo, não adianta ir pro centro, pra capital, pra parte onde há grandes centros comerciais, centros no caso de empresas, escritórias, não adianta, não adianta. Vocês tem que ficar mais pra parte, até comercial, mas pra parte dormitória, não onde as pessoas moram, a parte residencial do bairro, aí sim nós vamos conseguir pegar mais chamadas. Então esse, essa é a minha dica tá, ficar na área residencial, vou até aproveitar aqui ó, e vou parar aqui pra ver se eu consigo pegar aqui um passageiro aqui né, vamos ver que bicho vai dar hoje né. E lembrando que tá chuvoso tá, e assim né, dia de chuva é complicado trabalhar, eu me recordo, quando começou esse negócio de motorismo de aplicativo, em especial com a Uber né, A gente andava com guarda-chuva no carro, e quando o passageiro, ele vinha pra embarcar né, o que que a gente fazia, saia, abria o guarda-chuva pra que a pessoa entrasse no carro. Não, é uma atitude boa, seria bom se nós ganhássemos pra fazer este trabalho, não é verdade? Mas nós não ganhamos pra fazer este trabalho. Então é uma atitude nobre, uma atitude boa, é isso, traz aí um valor ao serviço, não é verdade? Mas que que adianta? A gente não ganha pra isso, ainda tem a questão do risco também né, então hoje em dia ninguém mais faz isso. Balinha então tá sumindo né, tá escasso né, negócio de balinha, o pessoal já se deu conta que negócio de balinha já era né. Água então nem pensar, tinha gente que na época colocava bombons no carro, lembra? É, na época gostosa viu, a gente até ganhava um troquinho bom, mas agora, sem chance, e lembre-se pessoal, eu tô aqui com a minha máscara, eu tô sem máscara, porque tô dentro do carro, vidro fechado, naturalmente quando vai entrar o passageiro eu já abro uma partezinha, tá chovendo, mas dá pra abrir uma partezinha dos vidros, os vidros, se liga o ar, mas não o ar condicionado, o ar pra circular tá, eu deixo o ar de circular ligado, e aí vamos lá né, e eu tô esperando aquilo, até agora nada hein, vamos lá. Pois é galera, eu continuo aqui viu, eu continuo aqui, e até agora nada, pra vocês verem como que tá a situação viu, não sei, em outros bairros, como é que está, mas aqui, a situação tá bem parada mesmo, bem parada mesmo né. Vamos continuar esperando um pouquinho né. É, vamos lá né, eu continuo aqui esperando, e tocou aqui uma 99 polpa, mas não foi não. Não fui não, buscar longe, levar longe, e ganhar só 11 reais, 11 reais bruto. Isso é uma vergonha. Então nem foi, vou continuar esperando aqui, quase uma hora já né, o segredo é, não ficarmos rodando, entendeu, então vamos ficar parado, estou no lugar onde eu posso ficar parado, então estou aqui parado, e vamos esperar. Daqui a pouco chega mais um trem ali, né, conforme vocês podem ver, não sei se dá pra perceber lá atrás, é uma estação de trem, logo aqui atrás, aqui do lado. A saída aqui do lado, ó. E aí eu vou esperar aqui, tá bom? Então vamos aguardar. A câmera do lado, ó. O camarada ali, eu acho que tem problema lá, não é? Estão vendo aí? Vamos ver se consigo dar um zoom aqui. Não vai dar não. É, coitado né. Espero que tudo indique é um pessoal com problemas mentais. Continua aguardando. Eu acho que eu vou ter que finalizar esse vídeo, sem receber uma chamada pra eu mostrar pra vocês. Estava até querendo mostrar aí, como é que seria essa chamada, né? Se envolver alguma dificuldade maior. Mas, mas, como diz aí, Fernando Del Cardona. Abraços, hein Cardona. Cardona lá de Canoas. Acesse aí o canal dele. O cara é gente fina, viu? A gente sempre troca umas ideias aqui. Cardona é de Canoas. Santa Catarina, né? É isso aí. É isso aí, Cardona. Abraços, hein? Tá rodando aí? Como é que você tá aí? Eu tô aqui, o Fernando também. De Floripa. É isso aí, Fernando. Forte abraço, hein? Fernando também tem um canal aí. Gente boa, cara, hein? O cara também é gente boa, hein? Batalhador. Traz umas dicas legais. Não é? E até agora nada, hein? Até agora nada. E tô esperando aqui. Olha aquele rapaz lá que eu tava falando. Tem problema aí, então tá vindo aí. Mas tranquilo, tranquilo. Tranquilo. É isso aí, galera. Eu vou finalizar por aqui. Infelizmente não peguei nenhuma viagem, né? Mas é isso daí, né? E a gente tá por aqui. Queria até aproveitar a ocasião. Mandar também um abraço lá pro DJ Tony. DJ Tony também tem um canal de música aí. Faça muita coisa legal aí. Pra quem gosta da... Da Black Music. Gosta das origens do samba rock. Essas coisas aí. O cara é fera. Beleza? Eu vou finalizando por aqui. Se aparecer alguma coisa. De repente aí que dê pra ligar a câmera. Eu ligo rapidinho, tá bom? Galera, é isso daí, ó. Beijos, abraços a todos. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve. E aperta o like e aperta também o sininho, tá bom? E até o próximo vídeo, hein? Vou continuar esperando. Esperando. Vamos esperar. Quem espera... A porta. Fui!